De costas, por favor. Lado direito para os árbitros. De frente novamente. Atletas, no fundo do palco, por favor. Vamos aos confrontos. Muito importante. A categoria body shape. São todos os campeões de suas respectivas alturas. Dois. Repara sua posição lá. Vinte e nove e vinte e oito. Atenção, atletas. Lado esquerdo para os árbitros. De costas, por favor. Lado direito para os árbitros. Obrigado, atletas. De frente, por favor. Obrigado, atletas. Pode retomar sua posição. No palco, overall body shake Vista Rio 2021, atleta Maxwell Lima, equipe Arthur Pereira. Vista Rio 2021, atleta. 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 Vista Rio 2021, atleta.